Olá, o Informe SP traz agora outras notícias. Criado na Assembleia Legislativa em 1994, o SOS Racismo tem como objetivo a luta pelos direitos humanos, agindo como um canal para acolhimento das vítimas em casos discriminatórios. A coordenadora do serviço, Yara Bento, fez um balanço dos trabalhos realizados no primeiro semestre. Criado na Assembleia Legislativa de São Paulo em 1994, o SOS Racismo tem como objetivo a luta pelos direitos humanos, agindo como um canal para acolhimento das vítimas em casos discriminatórios. Yara Bento, coordenadora do serviço, destaca as ações do primeiro semestre deste ano. Nós encerramos o Júlio das Pretas, é um mês que se faz uma reflexão a respeito das lutas das mulheres negras, foi aí o Dia Internacional da Mulher Negra Latina Americana e Caribenha e também o Dia Nacional de Tereza de Benguela. Nós fizemos aqui algumas atividades em conjunto com a casa, mas também com outros serviços da Assembleia Legislativa. Eu destaco com importância, Arthur, nós tivemos no ano de 2000, aliás, no final da legislatura passada, nós tivemos uma situação que ocorreu com a ex-deputada Isa Pena e no início desta vigésima legislatura, uma situação que ocorreu de racismo com a deputada Tainara Faria e diante dessas situações, a Assembleia Legislativa, todos os deputados, a mesa diretora é comandada pelo presidente André do Prado, também pelo deputado Teonílio Barba, que é o primeiro secretário, e o Rogério Nogueira, o segundo secretário, eles assumiram junto com os demais deputados e deputadas daquela casa o compromisso de combater esse tipo de violência e também para dar uma resposta para a sociedade. E nesse sentido, foi formulada uma cartilha, a cartilha comportamental, que inclusive nós já estamos na segunda edição, que trata aí, entre outras coisas, a prevenção e enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual e às discriminações. Segundo a coordenadora do SOS, o combate e o enfrentamento ao racismo não deve ser uma luta somente da população negra. A coordenadora ressalta que, desta forma, o SOS Racismo tem se colocado à disposição como um serviço de interlocutor. O combate e o enfrentamento ao racismo não deve e não é uma luta somente da população negra, sobretudo das mulheres negras que permanecem na base da pirâmide, mas sim de toda a sociedade. E desta forma, o SOS Racismo tem se colocado à disposição de ser esse serviço, de ser este interlocutor com a Assembleia Legislativa, com todos os deputados da casa. Yara destacou ainda a realização de seminários e a aprovação do projeto de lei 370 de 2023, que instituiu em todo o estado de São Paulo o Dia Estadual da Consciência Negra. Foi um marco bastante importante de trabalho conjunto, não só do serviço, mas com todos os parlamentares daquela casa. Continue assistindo a programação da Rede Alésbio. Até mais. Legenda Adriana Zanotto